Bem-vindos, cidadãos do Multiverso, a mais um Panini Drops. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a nossa mais nova saga da DC, que é Convergência. Então vamos lá! Você, meu querido co-habitante do Multiverso, já deve saber que o mundo, a realidade toda da DC, ela é permeada por múltiplas terras, universos paralelos, com versões alternativas daqueles personagens que a gente tanto ama. Tem uma crise aqui, uma crise ali, o Multiverso acaba, o Multiverso volta, mas hoje em dia o Multiverso tá aqui, firme e forte, tá valendo, e é justamente sobre ele que gira toda a história de Convergência. Pra você que não tava acompanhando a saga do Fim dos Tempos super de perto, é importante você saber que por lá surgiu um Brainiac novo, diferente de todos aqueles Brainiacs com os quais a gente já tinha entrado em contato na história da DC, antes da saga do Fim dos Tempos. Esse Brainiac, ele é muito importante pro background da Convergência, e o fato de que ele foi preso e tá lá na existência do Fim dos Tempos, dentro de uma bolinha tecnológica, também é algo muito relevante, e vocês vão entender o porquê conforme vocês estiverem lendo a revista. Bom, esse Brainiac, ele faz aquilo que todo santo Brainiac que a gente já teve contato com faz, ou seja, ele rouba cidades e seus mundos logo antes dos mundos serem destruídos, ou no caso dele, como é uma escala muito maior, uma escala multiversal e não só universal, como era o normal dos nossos Brainiacs, antes, às vezes, da destruição da própria realidade desses mundos. E ele pega esses mundos, essas cidades, ele nem miniaturiza elas, elas continuam no tamanho normal, porque, bom, ele é ultra, super gigantesco e poderoso, e leva pro ponto de fuga, que é um lugar fora dessas 52 realidades paralelas, que, a partir dele, ele consegue ir pra todas elas. E lá é onde fica a base central dele, que é ninguém menos do que Telos, o planeta senciente. Este ser planetário, longe agora de sua figura paterna, que está presa em uma bolinha de gude ultra tecnológica, começa a ter umas ideias, assim, um pouquinho diferentes, sobre o que será que Papai Brainiac gostaria que eu fizesse. Ao entrar em contato com o Superman regular dos novos 52, ele acaba tendo uma ideia, que pra ele parece interessante, e pros fãs de Mortal Kombat talvez também, mas para os cidadãos das cidades que habitam em Telos, não tão bacana. Ele resolve que todas as cidades vão combater entre si até que sobre só uma delas, e essa, sim, será digna de continuar existindo sob a proteção e tutela de Telos. Além da minissérie principal da Convergência, que vai sair por aqui, em uma edição número zero, e depois outras duas, número um e número dois, que vão compilar tudo que saiu lá fora, né, da parte principal, a gente vai ter mais 20 revistas, que são mixes, trazendo os vários especiais focados nos mais diversos personagens, nos mais diversos tempos, de toda a história e do multiverso da DC. Tem coisa como Shazam, Batman Renegado, Superman junto com seus amigos da Legião, o Sindicato do Crime Clássico, na época que eles surgiram, tipo, olha esse coruja, coisa impagável, e etc, etc, muitos outros. Esses especiais lá fora, eles saiam focados ou em personagens específicos, ou em grupos de personagens, às vezes até em uma realidade ou outra bem específica, e eles eram sempre em duas edições, número um e número dois, que vão sair sempre já completas aqui, e dentro de cada mix vamos ter alguns, assim, um ou mais desses especiais, conforme eles foram compilados pela nossa equipe editorial. Todas as revistas de convergência, tanto da minissérie quanto dos especiais, vão ficar em bancas durante 60 dias, é pra vocês não terem muitos problemas em conseguirem comprar, porque a gente tá ligado que 23 revistas é bastante revista, então vocês podem ir com calma e tranquilidade, comprando elas aos poucos, que elas vão ficar bastante tempo por perto de vocês. Além disso, tanto em fevereiro quanto em março, a gente ficou praticamente sem revistas regulares mensais da DC, que voltam só em abril, quando o evento já deve estar lá pelo seu final. Então, você que é fã da DC e de sua rica história, você não vai querer perder esse mar de referências que é a Convergência, quem sabe, lendo ela, você até não conhece um personagem novo, uma versão nova daquele personagem que você tanto gosta, e acaba entrando em contato com alguma outra história antiga ao pesquisar sobre ela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e a gente se vê nos próximos drops. Até lá! E aí E aí E aí Obrigado.